Olá, meus amores! Bom, no meu prínio de hoje a gente vai conferir a resenha da base nova da Dylos, que é a base matte com ultra cobertura. Eu acho que eu nunca recebi tanto pedido na vida pra resenhar uma base que nem eu recebi dessa daqui nos últimos tempos. E é óbvio que eu ia resenhar pra vocês. Então se você quer saber todos os detalhes e conferir todos os testes com essa bacaninha aqui, é só continuar assistindo o vídeo. E também deixa aqui abaixo já qual outro produto vocês querem que eu teste pra trazer no próximo Minha Opinião. Pode ser base, corretivo, batom, enfim, o que vocês quiserem. Comenta aqui que o mais curtido, o mais pedido será a pauta para o próximo Minha Opinião. E lembrando que se vocês gostam desse quadro aqui no canal, não esquece daquele like bonitinho, aquele like do amor que me deixa muito felizinha. A meta desse vídeo é 20 mil likes pra trazer o próximo Minha Opinião por aqui. Se inscreve no canal se você é novo e agora sim, chega de enrolação. E bora conferir a resenha dessa base aqui. Eu já estou testando essa base faz um bom tempinho. Eu acho que desde que vocês me pediram muito, no último Minha Opinião, já faz umas duas, três semanas. E semana passada chegou pra mim o press kit da Dylos, mas eu já tinha comprado pra testar, pra vocês verem como a gente também compra as coisas por aqui. Eu vou até mostrar, gente, que a cor que eu usei, que é a mais clarinha, está aqui em TAC, que está ainda sem abrir. Olha só. Opa! Tá por aqui. E agora a gente vai conferir a embalagem dessa maravilha aqui, dessa base, que nada mais nada menos do que uma embalagem de bisnaguinha, porém com o bico dosador incrível. Gente, ele é ótimo pra você que não quer desperdiçar base, você consegue com um pouquinho ali, aplicar no seu rosto, sem aplicar demais, sem sair demais produto. Mas é uma embalagem pretinha normal, super anatômica, assim, pra levar na necessaire, e possui 30 gramas de base. Bom, agora a gente vai analisar o que a base promete, o que ela vai nos fazer esperar com o uso dela, que é efeito porcelana, poros invisíveis, a prova d'água, ou seja, o teste d'água terá que ser bem feito aqui nessa resenha, ultra cobertura, 8 horas de hidratação, porque ela diz conter ácido hialurônico na fórmula, que pra quem sabe entende um pouquinho mais de formulação, enfim. É um potente hidratante pra pele, é o mais usado aí. Fala aqui também que a fórmula é concentrada e oil-free, ou seja, a gente tem muitos aspectos pra analisar nessa queridinha aqui, e é isso que a gente vai fazer, começando pelo nosso primeiro teste, que é o teste da aplicação, cobertura e afins. Bom, vamos iniciar então a aplicação da base, como de costume, de um lado com a esponjinha, e de outro com o pincel kabuki, e até bacana, porque hoje eu tô com bastante espinha, algumas vermelhidõezinhas desse lado aqui do rosto, ó. A gente vai conseguir analisar bem se essa cobertura é realmente ultra, como a base promete aqui. Então, vamos lá para a aplicação. Vou começar com o pincelzinho kabuki, vou usar o da Macrylan, Macrylan não, Ruby Rose, o F88, peguei uma quantidade assim de base, ó, e vamos para a aplicação. Vou aplicar a princípio com batidinhas, pra gente conseguir analisar se ela tem aquela master cobertura. Quanto mais a gente arrasta, mas a gente tira um pouco da cobertura dela, então com batidinhas é bacana por conta disso. E acho que tem uma pulseira incomodando vocês, ó, exa, exa, me desculpem. Mas logo de cara a gente consegue ver que tem uma boa cobertura, olha isso. Olha a quantidade que ela já cobriu aqui, os vermelhidões do meu rosto. O nariz aqui também tá bastante diferente, ó, com a cobertura. Finalizei aqui, do lado direito, e olha a diferença que essa base dá. Cobriu todas as minhas vermelhidões, cobriu aqui as minhas sardinhas, a minha olheira tá praticamente intacta. E eu até passei um pouquinho na boca pra vocês verem bem a cobertura dela, porque a boca não engana, né? Olha isso. Olha a potência dessa base. Então realmente eu tô pra te dizer que com essa cobertura aqui, a gente fica de média a alta. A gente já vai testar se ela constrói camadas, se a gente consegue aumentar isso aqui. O que pra mim não há necessidade, porque ela já é uma cobertura bem power. Mas tem muita gente com muito mais manchas, que gosta de algo bem rebocão. E é isso que ela promete, né? Então a gente vai testar isso aqui. Com certeza juntas. Agora eu vou pro outro lado, vou pegar mais uma quantidade de base aqui no pincel. No pincel. Na minha mão, que eu pensou isso que não tá legal. Vou usar uma esponjinha. E vamos ver se ela vai ficar um pouquinho mais leve do que do outro lado com o pincelzinho kabuki. E é muito, muito fácil de espalhar. Não sentir dificuldade em nenhum momento com o pincel. Ela não risca, não mancha. Ela não seca rápido, assim, sabe? Que nem tem bases mates que elas secam e ficam totalmente esturricadas e você não consegue espalhar. Essa aqui é muito fácil de aplicar, tanto com a esponjinha quanto com o pincel. Realmente impressionada. E eu não achei que com a esponjinha ela perde cobertura. Que nem geralmente as bases perdem. Eu consigo deixar mais leve se eu quiser. Porque a esponjinha, né gente? Eu consigo dar mais... Esfumar mais, dar mais acabamento. Mas ela não perde tanto a cobertura, não. Pouca coisa. E o acamento fica muito bonito tanto com o pincel quanto com a esponjinha. Então fica a seu critério e o que você prefere usar no seu dia a dia. Eu confesso que acho a esponjinha... Esponzinha. A esponjinha muito prática. Mas também aplicaria com o pincel sem problema nenhum. Base aplicada em todo o rosto com uma camada. E olha só essa cobertura, Darts. Eu acho que é uma das bases depois da Ruby Rose, né? Que veio aí pra revolucionar com as bases de alta cobertura. Com mais alta cobertura das nacionais. Tô bem impressionada. Eu ainda sinto ela um pouco pegajazinha na minha pele. Talvez eu tenha necessidade de selar pra que isso passe logo. Mas se você esperar o tempinho certo, ela seca e fica confortável. Eu diria assim, se você tem a pele muito oleosa, você vai sentir necessidade de selar com pó sim. Mesmo ela sendo mate. Mesmo ela prometendo esse acabamento mate. Porque eu sinto sim que ela é um pouco mais hidratante do que as mates que a gente está acostumada. Que realmente seca na pele e fica esturricadona. Até por conta do ácido hialurônico que ela tem na composição que é mais hidratante. Então se a sua pele for um pouco mais oleosa, você vai sentir necessidade de selar ela com pó pra que você sinta aquela sensação de pele mais sequinha. Eu gosto de algo um pouco mais confortável. Então eu não uso pó no dia a dia. Somente aqui nas olheiras, que eu geralmente passo um corretivo. E selo porque ela dá uma acumuladinha. Por conta dela ser de alta cobertura, eu sinto que ela dá uma acumuladinha aqui. E todas as minhas bases e corretivos eu tenho que selar porque eu tenho essa região com bastante linhas de expressão. Obrigada, Deus! Mas é uma coisa que eu me acostumei e não me importa. Agora a gente vai ver se eu consigo construir uma camada com essa base aqui. Ainda tem um pouquinho de base. Vou usar a esponjinha mesmo que eu acho que é mais prático. Vamos testar desse lado aqui que a gente usou um pouquinho menos de base porque a esponjinha rendeu um pouco mais. Uma coisa bem, bem, bem positiva dessa base. Estou aplicando mais uma camadinha aqui, ó. Na área dos olhos. Como vocês podem ver, ela aumenta assim a cobertura. Não preciso nem de usar corretivo, gente. Essa base aqui é muito, muito boa por conta disso. A cobertura dela é master. Mas uma coisa que eu gostei muito é que ela não oxida. Por mais que ela seque, ela não vai escurecer. O que me deixou muito feliz porque eu estou acostumada com bases claras que secam e ficam escuras. Que na verdade nem tão claras assim, né? Porque vocês sabem que pele branquinha é complicado de achar base assim como peles morenas a negras. E essa base aqui que a minha é mais clarinha é a 02 Nude. Não tem a 01. Eu perguntei pra vendedora no dia que eu fui comprar essa base aqui. Ela é do tom da minha pele e ela não oxida. Então ela fica perfeita. Ela fica branquinha, bonitinha. O tom dela não é nem tão amarelado nem tão rosado. É um tom neutro. Então se você tem a pele igual a minha você vai gostar dessa base aqui desse tom aqui. Lembrando que eu não testei as outras cores. Não posso dizer pelas outras cores. Mas essa 02 aqui ela não oxida. Ela não escurece. Ela não fica feia na pele. Muito pelo contrário, gente. Eu amei esse tom. Agora a gente vai continuar com os testes que é o teste da transferência. O primeiro. Pra gente saber se essa base aqui transfere, se ela seca. Se a gente vai poder falar no celular tranquilamente. Dar um abracinho numa pessoa aí. E não passar umas vergonhas, né? Olha só. A produção vai escurecer um pouquinho ali pra mostrar o papel. inigênico. Pra gente ver se ela vai transferir. Tá um papel bem branquinho. E agora a gente vai aqui. Vou começar por esse lado que é onde eu não apliquei uma segunda camada. Só pra gente ver que ele tá mais sequinho, né? Se ela vai transferir. Eu tenho a sensação de que a base ainda não está totalmente seca. Como eu falei, ela não deixa aquela sensação totalmente mate na pele. Ó. E o... Já tô olhando aqui me esbilhotando. Mas ó. Ela dá uma grudadinha assim, ó. Com papel higiênico. Pra vocês verem como ela não seca totalmente. Mas olhando o papel aqui... Deixa eu continuar. Antes de falar pra vocês... Ó. Grudou, tá vendo? Vamos aqui pro nariz. Que é a área onde geralmente sai mais, né? Bigode. E o nosso queixinho. E como vocês podem ver, ela transfere sim. Mas é muito, muito pouco em relação a outras bases que eu já testei. Olha isso. Ela transferiu um pouco aqui. Ela transferiu mais nessa região aqui da minha bochecha. na região mais externa e no nariz. Que é onde geralmente transfere mais. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo com o teste da duração o que que acontece no meu nariz com essa base aí. Mas não vou dar spoiler, né? Meu bem. Então vai ter que assistir o vídeo até o final pra saber o que que acontece com esse pequeno nariz aqui que Deus me deu. Agora vamos ver com o celular se ela vai transferir. Vamos lá falar. Oi amiga, tudo bom? Como é que tu tá, querida? Tá legal aí do outro lado da telinha? Tá gostando desse vídeo? Você tá gostando? Por que que não deixou o celular aqui ainda? Tô só vendo se assistiu o vídeo. Produção vai ficar triste, né produção? Basta. A Larissa vai ficar triste, eu fico triste. Então você deixa o seu likezinho aí, né? Aproveita aí que você tá esperando eu fazer esse teste aqui da transferência. Eu vou ver se ela vai deixar de até uma marcar na minha pele aqui de tanto que eu pressionei. Mas pasmem! Transferiu pouquíssima base. Olha só aqui no cantinho. Bem pouquinho aqui, ó. Muito pouco. Isso aqui é sujeira mesmo, gente. Isso aqui é de tanto ficar pegando. Mas olha só. Só esse pouquinho aqui. Então em relação à transferência da ilha você está de parabéns. Porém, temos mais um teste. Se achou que acabava por aqui não acabou por aqui não, meu bem. E agora eu estou aqui com o meu cabelo que hoje eu retoquei os meus ruivos maravilhosos. Lindos. Vou dar uma leve molhada. Eu quero gravar mais vídeos, gente. Mas vamos lá, né? Tudo pelo nosso... Minha opinião. Bom, prendi os meus cabelitos aqui. Tirei um negocinho que tá na minha boca me incomodando que eu não consigo me dar agonia. E essa base ela promete ser a prova d'água. Então a gente vai ser bem generosos aqui na hora de espirrar essa água aqui para vermos se realmente ela vai ser a prova d'água ou não. Vamos começar por um chuvisquinho de leve por uma suadinha básica assim, um bigodinho molhadinho de tomar alguma coisa para vermos como que ela vai se sair em relação à resistência a princípio. Uh! Deixa eu pegar o meu espelinho mais esperto aqui. A princípio a base está intacta. Ela não chegou a branquear aonde veio a água. Então acredito que ela seja resistente sim. Acredito não. Ela é resistente. Deixa eu só dar umas tofunhadinhas aqui, ó. Não, apenas água. Vou pegar uma parecida do papel higiênico limpinho. Apenas água. Porém, como ela disse que é a prova d'água a prova d'água é aquela base que eu posso tomar uma chuva que eu posso mergulhar na piscina que eu posso ir para a academia que ela não vai me deixar na mão. Então a gente vai ver se ela realmente cumpre o que promete de ser a prova d'água. Vamos lá agora com vontade. Uh! A água vai começar a escorrer as gotículas e a gente vai analisar se vão ser gotículas de água ou gotículas de água com base. O que que tu acha? Deixa eu pegar um papel higiênico bem limpinho aqui, ó. Pra não comprometer nossos testes. Tem uma gotícula escorrendo aqui. Apenas água. Tô ficando animada. Vamos limpar o bigodinho aqui, ó. Molhei bastante. O bigodinho tá suado. Suei. Fiz uma aula de spin na academia. O negócio aqui não tá legal. Vamos dar uma seladinha, né? Só encostei. Apenas água produção. Ajuza aí o nosso teste. Olha isso. Zero resquício de base nesse papel higiênico. Ah, vamos apertar aqui no nariz que como eu falei que tive alguns probleminhas. Quero ver como que ela vai sair no meu nariz. Se apertar não, né? Só vamos encostar o papel aqui. Tá linda, linda. Tá linda. No nariz saiu um pouquinho. Olha só, gente. Aqui saiu um pouco da base. Tá até a marca de onde encostou o papel. Pode ver que em todo o rosto ela tá bem intacta. Aqui ela acumulou um pouquinho mais a região dos olhos, mas é normal também porque a gente molhou, né? E ela acabou acumulando. Mas no nariz é um problema sério. Olha isso. Ela acabou saindo. Tá manchada aqui assim. Tá me incomodando um pouco. Então em relação ao nariz temos um problema com essa base aqui. Agora a gente vai falar da duração dessa base. Eu li aqui no release que a marca me mandou e também na embalagem da marca e não fala nada sobre a duração dela. Se é de alta, de média, de longa duração. Mas a gente espera que ela se comporte por um bom número de horas tranquilo e bonito na nossa pele. A única coisa que ela fala é que ela tem oito horas de hidratação. Então por oito horas a gente tem que sentir essa pele mais hidratada. Porém, sobre a duração dela, o aspecto depois de algumas horas ela não promete nada. Mas vamos analisar isso agora. Apliquei a base aqui. Só selei com pó aqui na área dos olhos que geralmente fica aquela. Então não adianta nem eu deixar sem. Um blushzinho, um contornezinho bem de leve, iluminador. Máscara de cílios, sobancelha. E agora vamos passar com essa base o dia todo pra ver como que ela se sai e qual que é a duração dela. Lembrando que agora são umas dez horas da manhã mais ou menos. Bom, já se passaram muitas horas que eu estou de base. Três e quatro da tarde se eu conseguir vir agora dar um update pra vocês. Mas olha só, gente. A minha pele ela está bem bonita ainda. Eu não selei essa região aqui a zona T com pó. Isso aqui é o iluminador em que eu passei um pouquinho de mais, eu acho. Mas ela está bem bonita aqui nas laterais. Está mantendo o blush, está mantendo o contorno. A única coisa é que ela está começando a ficar um pouquinho oleosa aqui nessa região, ó. Na zona T e na região aqui do meu nariz que ela começou a dar uma saídinha. Mas está intacta ainda desde as dez da manhã. Então são cinco horas de base com a pele bonita. Estou me sentindo bem confortável com essa base ainda. oito horas de duração da base e agora são seis e dezenove. E o que eu tenho para falar para vocês? Em todo geral a base está perfeita no meu rosto. Se vocês forem olhar aqui tem base eu ainda tenho blush ainda tenho bronzer aqui também a base está ok na testa. Porém, eu tenho um problema com essa base no meu nariz. Eu sinto que ela não dura no meu nariz como se ela não aderisse o que tivesse que aderir porque é o primeiro lugar que sai. Olha só como ela fica no meu nariz, ó. Está vermelhinho está bem brilhosa. Aqui também está saindo, ó. Tudo bem que são oito horas de duração mas eu sinto que com mais cinco horas o primeiro lugar que sai é o nariz e o restante do rosto está intacto. Não sei se o problema é o meu nariz mas é o único lugar que eu sinto uma certa dificuldade. E eu já testei sem passar o meu protetor solar que ele é um pouco mais hidratante e já testei estelar com pó. Com o pó dura um pouquinho mais dura uma hora uma hora e meia mais sem dar esse aspecto assim mais oleoso e saindo olha só como parece que daqui pra baixo ele sai do meu nariz a base não existe mais e ele fica bem oleoso nessa região ó se eu passar aqui o dedinho vai sair base na minha mão olha só e a base meio que dança aqui diferente de outras regiões que eu sinto que está bem sequinha aqui no queixo também está um pouco oleoso mas não saiu a base é mais na região do nariz mesmo que eu tenho essa dificuldade eu não sei o que acontece é simples que essa base não foi muito cacada no meu nariz não mas no geral a base se comportou super bem em 8 horas de duração é uma base muito bonita eu não sinto a minha pele feia eu não sinto a minha pele ruim assim sabe? a única coisa que eu faria agora talvez é dar uma aplicadinha de uma camadinha extra aqui selar com um pouquinho de pó e passar um pouquinho de pó aqui na zona T porque ela não está totalmente sequinha que nem está nas regiões laterais agora a parte mais esperada do vídeo que é a base cumpre o que ela promete vamos lá tópico por tópico base de ultra cobertura com toda a certeza é uma base rebocão que você consegue cobrir todas as suas manchinhas imperfeições como a segunda camada fica mais rebocão ainda só que uma coisa que eu percebi é que não fica feio na pele por mais rebocado que fique ela fica com um vício bonito talvez por conta do ácido hialurônico mas você vai aparentar que está de base porque ela é uma base de alta cobertura mas é isso que você procura meu amor essa base aqui é incrível a cobertura dela efeito porcelana eu achei sim que ela dá aquele efeito porcelana na pele aquela pele bem bonita bem de bonequinha mesmo e aquela coisa que eu falei ela não tira o vício bonito da pele então não fica uma pele feia não fica uma máscara que parece que se você fizer assim você consegue tirar a sua cara inteira com a base porque ela não fica com esse aspecto feio realmente é uma pele de porcelana uma pele bonita um rebocão nacional ali de respeito gente poros invisíveis é assim eu não senti que ela fecha os poros ou que ela diminui ela não acentua os poros quando você aplica a não ser depois de algumas horas de duração que você começa a ver ali a base um pouquinho acumuladinha enfim mas nada que me incomode também se você tem problemas com poros vai precisar sim aplicar um primer antes para fechar agora sobre a base ser a prova d'água vocês viram no teste que ela realmente é resistente à água não saiu nada nem com um baita de um chuvisco na cara com uma chuva maior assim então ela é a prova d'água porém como vocês viram tanto na duração quanto no teste da água eu não sei o problema que eu tenho com essa base no meu nariz que ela simplesmente não adere perfeitamente no meu nariz inclusive se você testou essa base se você teve esse problema ou não comenta aqui para eu saber se foi só comigo mesmo então não sei qual é o seu problema com o meu nariz não sei se você não gostou do meu nariz e sobre as 8 horas de hidratação realmente as vezes que eu passei 8 horas ou mais com essa base eu senti a minha pele hidratada ela não fica totalmente mate pelo menos na minha pele eu não sinto que ela seca e fica muito mate ela promete ser mate aqui mas eu não sinto que ela fica totalmente mate por conta do ácido hialurônico ela não fica oleosa porque ela tem uma fórmula oil free eu não sinto a minha pele molhada de oleosidade nem nada porém ela não é extremamente mate na minha pele então talvez esse mate aqui não seja bacana de estar na embalagem porque como ela é hidratante ela não pode ser mate daí não tem uma como é que eu posso falar parece não casa ali as informações experiência minha na minha pele tá usando ali mais de 8 horas é realmente uma base que vai hidratar a sua pele e eu amo isso nela gente porque eu não gosto de base totalmente mate a minha pele é extremamente seca e eu senti até mesmo que na minha pele é extremamente seca ela não segura tão bem esse mate que ela promete aqui tá então se você tem a pele oleosa e gosta de um acabamento bem seco talvez você não se adapte com essa base aqui por conta dela ser nessa pegada mais hidratante e pra quem essa base é indicada é indicada pra você que procura sim uma base de alta cobertura porém se você não gosta daquele aspecto de base rebocão assim de massa corrida você também vai gostar dessa base porque você consegue suavizar ela um pouco mais aplicando menos produto e esticando ela mais na sua pele ela custa 30 reais em média então é um custo-benefício excelente e sobre as cores dela eu tenho aqui desde a mais clara que deu pra mim tá se você for mais clara que eu talvez você não ache uma cor pra você porque a mais clara ficou um pouquinho mais escura mas pra mim não tem problema já estou acostumada mas é um tom que eu consigo usar tranquilamente e a mais escura dela gente deixa eu ver aqui que acho que é a sétima opção que é a cor marrom escuro sou a de pele morena chegando no negro vai conseguir usar mas não tem aquela cor tinta aquela cor bem preta bem escura pra um negro bem negro assim sabe então sete cores não é uma gama muito boa de cores mas a gente entende que é um lançamento que se der super certo talvez a marca possa investir em outras cores mas vai ficar devendo aí pra alguns tipos de pele pra alguns tons de pele essa base que você talvez não encontre a sua cor resumidamente vamos resumir o nosso resumo é uma base muito boa estou usando muito 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 principalmente pra foto pra gravação de vídeo gosto de como ela fica na minha pele da textura que fica e de como ela se comporta não é uma base que eu passo quando eu sei que eu tenho que passar horas fora de casa por conta do meu bendito nariz que eu teria que levar a base ali e retocar com ela e com um pozinho ao longo do dia mas é uma ótima base Darlos parabéns pra vocês eu acho que a primeira base que eu trago resenha da marca de vocês aqui fiquei bem 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 feliz saber que vocês estão investindo nessa nova pegada principalmente pelo fato dela hidratar e não ser que ela mate tão mate como a gente está acostumada que só tem lançamento mate no mercado o que acontece com as marcas que não pensam nas pelezinhas secas também é isso falei demais só pra variar um pouquinho no nosso meu opinião mas gosto de ser bem didática esclarecer todos os pontos comenta aqui a sua opinião do que você achou dessa base se você já testou se você gostou não gostou comenta se essa base gostou do seu nariz ou se eu sou a única que não casou muito bem ali o nariz com a base mas no mais é uma base que eu super indico pra vocês tá bom meus amores? então é isso não esquece daquele like que eu amo que eu gosto quando vocês deixam um likezinho comenta já deixei meu like nem comecei a assistir já deixei meu likezinho por aqui eu amo demais isso me motiva muito e também faz com que o YouTube entenda o que vocês gostam dos vídeos aqui do canal e entregue cada vez mais pra vocês se inscreve no canal se você é novo e me acompanha lá no Instagram que é oficial pra esse mês tá bom meus amores? então é isso um beijo enorme muito 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 obrigada pela companhia fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau